Alô, eu sou o Helmut Johnson, da Fundação do Prêmio Nobel. Eu estou ligando para informar ao Sr. Bernaluga que ele foi indicado ao Prêmio Nobel. Mensagem apagada. Patolino, é a Tina. Não esquece o encontro de amanhã à noite. Você tem que fazer reservas. Mensagem apagada. Pessoal, é o Gaguinho. Eu tô com a emergência e eu... Mensagem apagada. Algo importante? Não. Eu não vou aguentar muito tempo, não. O Show dos Lunei Túneis Episódio de hoje A Prateleira Puxa, que bom que não se machucou, Gaguinho. Mas na próxima vez que acontecer isso, liga pra alguém, bobo. Depois eu te ligo. Versão Brasileira Delarte Rio Da Suécia? Hum. O que é isso? Ah, acho que eu ganhei o Prêmio Nobel. E que Prêmio é esse? É um prêmio dado àqueles que fizeram grandes contribuições para a melhoria da humanidade. Ah, a melhoria da humanidade. É por isso que eu não ganho. Onde é que eu posso colocar isso, querido? Ah, você vai exibir isso? Que mau gosto. Exibicionista. Tem um pouco de decoro. Mas e essa coisa aqui? Isso? Isso é um prêmio maior. É? Melhor filha do mundo? Sabe quantas filhas existem no mundo? Milhões. E eu, Sandra Sanchez, sou a melhor do mundo. Procuro uma prateleira pra você. Sua prateleira. E por mais 20 pratas, nós podemos instalar pra você. 20 pratas? Pra instalar uma prateleira? Eu ganhei o Prêmio Nobel. Eu consigo instalar a prateleira, bobo. Tá bem segura. Hum, eu preciso de um ponto mais firme. Ah, encontrei. Né? Esse ponto aqui é bem firmezinho. Acho que eu me equivoquei. Você vende alguma coisa pra preencher um buraquinho à toa? Coisinha pouca. Bobajinha mesmo. Você quer massa rápida? É, massa rápida. Algumas pessoas usam essa massa. Corredor 19. Está com problemas pra instalar a prateleira? O quê? Não. Eu consigo instalar sem problema. Eu usei o martelo e belezinha. Martelo? Você usou a furadeira, não é? É, claro. Furei a parede direitinho. O senhor vende furadeira aqui, né? É, o prêmio vai cobrir isso. Oi, Tina. Oi, vim buscar o Patolino. Nós vamos sair. Ah, essa aí é uma Timmel? Ah, é. Essa é minha marca, Timmel. Foi o que você disse, né? Timmel. Tá trabalhando em quê? Tô botando uma prateleira. Uh, isso não tá nada bom. Tá ótimo. Eu só acertei uma viga. Acontece. Não é uma viga. Você acertou a caixa de fusíveis ou um cano d'água. Agradecido. Mas eu sei o que eu tô fazendo. Afinal, eu ganhei o prêmio Nobel. Pronto. Viu? O que aconteceu com a água? Você acertou o cano d'água. O que você tá fazendo aqui? Vamos sair hoje, lembra? Tava tomando banho pra sair, né? O quê? Não, eu tô cheio de pasta e de amendoim. Quando é que a água vai voltar, Pedralonga? Primeiro, ele tem que abrir a parede, serrar o cano avariado e colocar um revestimento. Depois vai tampar o buraco, passar massa e pintar de novo. Eu faço isso pra você, mas vou levar uns dois dias. Vai levar dois dias? Ele não pode ficar sem tomar banho tanto tempo. E desde quando você toma tanto banho? É questão de princípio. Eu não vou pagar aluguel até estar tudo consertado. Você não paga aluguel. E nem vou pagar até tudo estar consertado. Onde é que eu vou morar agora? Não vou me acertar de volta no abrigo. A história é longa. Você pode ficar morando comigo. Não vai dar, não. Só depois que você usar uma aliança nesse dedo. Toma, já vi que vai precisar. Aí, meus olhos estão aqui em cima. Obrigado por me deixar ficar aqui, Gabi. Ah, vai ser legal. É chato morar sozinho nessa casa tão grande. Bom, esse é o quarto de hóspedes. Ótimo, você vai ficar confortável aqui. Já colocou a prateleira? Prateleira? Tu deve estar me confundindo com outra pessoa, rapaz. Eu sou um cliente diferente. Nunca estive aqui em vosso negócio. Só a serra? Ah, exato. E também estou a precisar de material de evadação. Ah, está com o cano furado. Oh, exato. Tu sabes como é. A água estava vazada quando eu saí. Mas você não fechou o registro da água? Fica com troco. Meus parabéns! Noli, eu tenho que entrar e fechar o registro de água. E eu nem sei o que é isso. Você ganhou o prêmio Nobel. É maravilhoso. Noli, se afasta. Ué, você não vai comemorar? Não? Eu trouxe até os sininhos. A minha casa está inundada. Cruzes ganhou o prêmio Nobel e se sente o irresistível. Mas quer saber? Você não é, tá legal? Só porque não quis comemorar comigo, tá? Qualquer um ganha um prêmio. Até eu posso ganhar. E eu vim preparada para comemorar com esse barulhinho. O que está acontecendo? Eu estava cotilando. Quase me afoguei. Eu estava tentando colocar uma prateleira e furei um cano d'água. Por que não pagou alguém para fazer isso para você? Fala sério. Eu ganhei o prêmio Nobel. Eu sei colocar uma prateleira, né? Ah, prêmio Nobel? Vai ganhar prêmio de quê? De piores desses uns tomadas? Ligeirinho, o que você está fazendo aqui? Eu moro aqui. Ou pelo menos morava. Peraí, você mora na casa do Pernalonga? Você não é dono de um restaurante? Não pode ter uma casa só sua? Hum, provavelmente. Ligeirinho, somos adultos. Tá? Adultos moram sozinhos. Onde você mora? Com os meus pais. Eles me deram esses sininhos. O que foi? Ah, eu ia lavar a roupa suja e eu preciso do meu cesto de roupas. Deixa que eu pego. Prontinho. Valeu. Espera. Minhas roupas brancas. Minhas roupas escuras. Ah, e essas aqui são mais delicadas. Nunca vi viver você usando roupa. Eu gosto de ter opção. Agora, presta atenção. As roupas delicadas não são lavadas na máquina. Elas são 100% seda. Elas precisam ser lavadas à mão. Entendeu? Eu acho que sim. Repita o que eu disse. Ah, e escuras, brancas, delicadas. Qual o detalhe das delicadas? Tem que lavar à mão. Ah, e eu vou receber uma amiga para jantar. Então, aqui está uma lista de comprinhas. Ah, quem vamos receber para jantar? Eu vou jantar com minha namorada. Agora, com licença. Eu estou muito ocupado. Que divertido morar com um amigo. Ah, maravilha. Vamos ver o que nós temos aqui. Parece que nós temos um buraco bem grande na parede. Tudo bem. Eu vou precisar cortar aqui e também aqui. Depois eu removo essa parte, coloco a vedação e aí, não sei como, conserto a parede toda, penduro a prateleira e prontinho. É fácil. Será que isso era importante na construção? Hum, eu vou precisar de mais massa. Vou precisar de muito mais massa. Então, o que você acha? Hum, eu achei bem legal. Posso colocar meu buraco aqui. Como assim? Você não tem que morar num buraco. Aqui tem muito espaço. Hum, não sei não. Parece que é tão grande. Eu ajudo você a decorar. Ai, vai ser divertido. Eu tenho um olho ótimo para isso. Meu olho esquerdo. Meu olho direito é um olho normal. Ah, não. Peraí, me enganei. Meu olho direito é meu olho bom. Meu olho esquerdo tem visão de raio-x. Olha, meus olhos estão aqui. Eu vejo isso muito bem. Vai fazer uma reforma na casa? Ah, sabe como é? Eu só estou cuidando de uns projetinhos. Nada demais. Só vou trocar o telhado, uma parede inteirinha, uma parte do piso. Talvez coloque uma viga ou duas, sei lá. Deu dois mil oitocentos e sessenta e cinco dólares e quarenta e três centavos. Como é que é? O que você acha? Eu acho que preciso voltar para a academia. Não, seu bobo. O espelho. Ai, mas que maravilha. É divino, é rococó? Não, não, não. É barroco. Mas um espelho barroco dá sete anos de azar. Gostei desse sino. Em que podemos ajudar? Oi, ah, olá, oi. Eu estou decorando um apartamento para um amigo muito, muito querido. Ah, e o que pode nos dizer sobre ele? É, bom, ele é um rato chamado Ligeirinho. E eu acho que ele usa um chapéu. Recebemos algumas peças lindas da Espanha. Esse baú com gavetas do século dezoito é genuíno. Note os detalhes perfeitos do móvel. Hum, não sei, não me disse muita coisa. Bom, talvez o seu amigo Ligeirinho prefira uma coisa mais moderna. Eu adoro esse sofá da primeira metade do século passado. Não, esse sofá também não me disse muita coisa. Olha, isso sim, me disse muita coisa. Hum? Ah, obrigada, fico lisonjada, mas tenho namorado. Ele ganhou o prêmio Nobel. Além disso, você não faz o meu tipo. Você é muito alto. E você é um armário. Ou seja... Ah, um armoire. Ai, me desculpe. Eu sou da França. Bom, que tal isso aqui? Chegou nessa manhã. Eu agradeço o que estão tentando fazer, mas vocês não conhecem o Ligeirinho como eu conheço. Eu sei que acham que eu conhecem, porque são todos ratos. Somos geômios. Olha! E tem diferença? Dá uma olhada, é barroco italiano. Não é excelente? Hum, é bonito. E o Ligeirinho é italiano. Tem a cara do Ligeirinho. Hum, pensando melhor? Não, isso não tem a cara do Ligeirinho, não. Olha, eu acho que vou continuar dando uma olhada por aí. Procurando em outras lojas. Talvez em algum lugar que combine mais com ele. Ah, o sino eu adorei. O sino é lindo. Sete anos não é tanto tempo assim pensando bem. O que foi? Não gosta de sopa de lagosta? Vou pedir outra coisa. Uma coisa pra quem tem apetite menos refinado. Eu mereço. Cadê o Gaguinho? Em que pó? Posso ajudar? Gaguinho, por que você tá vestido assim? Não converse com a criadagem. Espero que seja meu pão com manteiga. Sim, senhor. A moça não gostou da sopa. Traz outra coisa pra ela. Não tem nada de errado com a sopa. A manteiga está dura. O quê? Eu disse que a manteiga está dura. Porque alguém esqueceu de deixar a manteiga antes de servir ou sentar. Ah, me perdoa. Eu estava ocupado com creme brûlée. Mas você não está ocupado pra inventar desculpas. Ai, doeu. É claro que doeu. Porque está dura. Patolino! Isso não te diz respeito, Tina. Isso é entre mim e o meu mordomo. Ele não é seu mordomo. Gaguinho, você não é mordomo dele. Eu sei. É que eu gosto de ter gente aqui em casa. Esses bolinhos foram comprados na loja? E aí? É claro que está doendo muito. Você trouxe pedras. Gaguinho, o que você está fazendo? Você está deixando ele ficar te dando ordens? A casa é sua. Seja homem. Você tem razão. O quê? Eu estava quecrançado de usar essa roupa mesmo. Pronto. Assim está melhor. Bom, se essa pochuga não tem mordomo, vou voltar pra minha casa antiga. É, dá pra ver que você botou isso aqui na secadora. Bom, enquanto eu estava decorando seu apartamento, eu me perguntei várias vezes. Quem é esse ligeirinho? O que esse ligeirinho quer? Do que esse ligeirinho precisa? Eu tive que entrar na mente desse ligeirinho. Não foi fácil, não. Mas acho que consegui. Ligeirinho, seja bem-vindo. Ah, o que você acha? Ah, eu acho que está cheio de sininhos por aí. Esses sinos têm sinos dentro dos sinos. Mire, Lola, eu agradeço por tudo, mas vou voltar pro senhor Pernalonga. Eu gosto do meu buraco e ele já deve estar seco. Mas quem vai morar aqui? Mora você. Eu? Hum, não sei não. Não combina comigo. Mas sabe que pode dar certo? É só eliminar a influência desse tal de ligeirinho. Par do filar. É só as verdades. Coloquei a prateleira. Papaléguas e Coyote, hein? E o vento levou. Pipoca. A piste grátis. A piste grátis. A piste grátis. Piste grátis. A piste grátis. O que é isso? O que é isso? Achei que a sua casa tinha sido destruída. E foi. Mas eu sou o ganhador do prêmio Nobel. Eu sei consertar uma casa. Prontinho, consertei a casa. Me avisa se quiser mais alguma coisa. É, ela consertou a casa. Mas eu botei a prateleira, hein? A altura? Um metro e oito. Vamos botar um e noventa e oito. Peso? Eu não sei. Varia muito. É... Quarenta? Quarenta e cinco? Você tem um e noventa e oito. Vamos botar noventa quilos. Acha me-me-melhor assim? Vai por mim. Tem experiência de namoro na internet. É... O que vai acontecer quando eu conhecer uma mulher? N-não vou desapontá-la? Qualquer mulher que sair com um gaguinho vai ficar desapontada de qualquer jeito. Inclusive, vamos mudar seu nome. Podemos manter o gá ou o guinho. Mas não dá os dois. É... D-de-de-de-chaguinho. D-de-de-de-chagá? Quer saber? Vamos mudar os dois. Seu nome é Lorenzo Vila Garay do Uça. Pronto. Tudo certo. E a mi-mi-minha foto. Ma-ma-mal dá pra me ver assim. Exatamente, Lorenzo. O Show dos Lunei Túneis. Episódio de hoje. O Pontinho Vermelho. Versão brasileira. Dela Arte Rio. Já fa-faz uma hora e ninguém clicou no meu pe-perfil. Sabia que não devemos ter colocado uma foto. Que que havendo... Ah, Patolino me inscreveu no site de namoro. Já pensou em me consultar nesses assuntos? N-n-não vai adiantar mesmo. Ninguém se interessou. Gaguinho, acho que alguém se interessou, hein? Olá. Gostei do seu perfil. Puxa. Obrigado por... Ah, o que você está fazendo? Não responda até ver como é essa garota. Vovó? A vovó é num site de namoro online? Isso é muito triste. E eu tô toda num site de namoro. Ela deve estar solitária. E eu tô toda solitária? É, mas ela mora numa casa enorme sozinha. E eu não moro numa casa enorme sozinho. Mas ela tem bichos. Ah, preciso de um bicho. O quê? Bichos são pras pessoas que não têm esperança de achar outro adulto que dê amor. Ah, mas pensando bem, você precisa de um bicho de estimação. Meu computador. E o Lorenzo parecia um homem tão bonzinho. Eu não quero passar o resto da vida com um gato e um pássaro. Oh, Frajola! Pare de correr atrás do Piu-Piu. Se precisar se exercitar, por que não brinca com os brinquedos de gato que eu comprei pra você? Brinquedos do Frajola. Olha, Frajola, é um ratinho. Tá brincando comigo, né? Eu tô vendo a corzinha. Ah, e o que acha desse aqui? Eu queria saber que graça tem isso. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Brinquedo laser para gatinhos. Uma caneta? Uh, vamos preencher mais um cheque. Que coisa! Pra onde foi? Agora está ali. Como é que foi parar ali? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. É como um pássaro, um rato e uma lata de atum, tudo misturado num pãozinho vermelho. Ah, ah, te peguei. Você é meu, só meu. Eu nunca mais vou soltar você. Ué, cadê? Explica aí, por que estamos fazendo isso? Porque ela é uma senhora que não tem companhia além de um gato e um pássaro. Agora ela vai ter a companhia de um pato e de um coelho. Não vejo muita diferença. Somos vizinhos, bobo. É o que nós temos que fazer. Olá! Blá, 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 blá. Tá legal. Sem bajulação, vovó. Sabemos que está sozinha. Vamos fazer alguma coisa e acabar logo com isso. Hmm... Passar tempo com um coelho e um pato em vez de um gato e um pássaro? Oh, pra mim faz muita diferença. Hmm? Ah, quero dizer, eu adoraria ter companhia. Eu estava saindo agora pra mergulhar. Mergulhar? Você mergulha? Hehehe, todo fim de semana. Mergulhar? Mergulhar? Isso vai ser divertido. Isso vai ser divertido. Aqui atrás está sem ar. Oh, seus. Oh, pode vermelho. Onde é que você está? Hmm... Hmm... Onde está o Pãozinho Vermelho? Hã? Trazer aquele passarinho. Toma isso, seu zumbi cruel. Oh, ele me pegou. Eu também peguei você. Antes de você me devorar, me concede um último desejo. Eu posso conceder. Afinal, eu sou um animal, não um monstro. Pode me passar aquilo? O quê? Essa caneta? O quê que você vai fazer? Vai escrever seu último desejo no testamento? Oh, meu Pãozinho Vermelho voltou! Vai lhe apegar. Oh, está ali, Catinho Mauro. Opa! Me enganei. Está ali. Melhorou muito. Eu nem quero ele. Mas eu tenho que pegar. Eu não sei exatamente por quê. Mas eu preciso dele. Oh! Uhul! Mamãe! O quê que há de errado comigo? Eu não consigo parar de pensar naquele ponto vermelho! Liquidação! Olha só! Um gatinho! Pecisa de ajuda? Pecisa de ajuda? Mas que sagaz! Que perspicaz! Mas que eficaz! Foi o melhor curso que eu já fiz. Melhore o seu vocabulário. Que situação desagradável. Eu tô ficando enjoado e ainda não estou no barco. Chegamos. Vamos começar a mergulhar. Onde está o oceano? Mergulhar nas compras. Devíamos ter deixado o caguinho sair com ela. Centro de Ajuda. O que você está realmente perseguindo? Hum, deixa eu ver. Bruxa Almeida. Licença provisória. Por favor, sente-se. Ajuda-se. 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 Você é o Frajola? Pode vir por aqui, meu amor. Ah, boa sorte. Sei lá, com tudo o que você está passando. Pessoas velhas são as piores. Elas só sabem ficar sentadas vendo televisão e comendo coisas gordurosas. Você está comendo mingau? É melhor de comer com os meus dentinhos. Pobre vovó. Ela precisa de diversão na vida. Vamos lá, Patolinho. Ai, falhou. Minha coluna. 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 O seu consciente tem fixação no pontinho vermelho. Vamos ver o que está se passando em seu inconsciente. Você está ficando com muito sono. Quando eu estalar meus dedos, você vai ficar hipnotizado. Isso não vai funcionar. Eu quero que você se imagine em sua casa. Está no aconchego do seu lar. Me fale sobre sua infância. Alô? Sim! Prasola? Sim! Janta! Janta! Mamãe! 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 Tudo bem, amor, está tudo esclarecido. Não é o pontinho vermelho que você quer, é a sua mamãe. Eu não vejo ela desde que ela se aposentou e foi pra Flórida. Você tem que ir visitá-la, meu querido. Como é que eu vou viajar até lá? Meu amor, não sou uma bruxa à toa. Flórida, Flórida, Flórida! É melhor eu começar a cobrar pagamento adiantado. Ah, Flórida ensolarada. E agora qual daqueles apartamentos pertencia à minha... Mamãe? Quem diria que morar na mesma rua que uma senhora solitária seria divertido? O que podemos fazer com a vovó hoje? Pescar em alto mar ou fazer yoga? Eu tava pensando no bom e velho futebol mesmo. Ah, vocês dois. Tá pronta pra outro dia de diversão? Ah, infelizmente eu tenho outros planos. Outros planos? Somos seus únicos amigos. Ah, é que é hora da minha soneca. Sua soneca? Você vai pra cama às quatro e meia da tarde. Vai trocar de roupa, vovó. Vamos jogar futebol. Vocês dois estão tentando me matar? O quê? É? Escutem, eu sou uma senhora de noventa anos. Eu não devia andar de caiaque. E o que você quer fazer? Mergulhar não vale. Ah, eu quero ficar deitadinha em alguma praia bonita. Então vamos lá, ué. Olha, vocês dois são tão gentis, mas também me dão uma canseira. Que tal yoga? Ah, Frajola. Então você sabe onde eu moro? Que interessante, já que você nunca vem me visitar. Ah, eu... Fecha a porta! O que você quer? Que o ar condicionado se espalhe por toda a Flórida? Desculpe. Ah, agora é o meu Alan. Frajola. Que surpresa. Quanto tempo ficará? Enquanto a mamãe me aceitar aqui. Eu queria que você tivesse ligado. Porque eu jogo cartas 11, tenho aeróbico ao meio-dia e a Estelle e eu vamos passear no shopping. Que? E eu que achava que a voz do Piu-Piu era irritante. Não está percebendo? É um caso sério de negação. Hã? Você quer que o Frajola persiga você? Eu quero? Eu quero! Então o que é que está esperando? Flórida, Flórida, Flórida! Vacilei de novo. Não é aquele passarinho amarelo que você perseguia? Ainda não pegou ele? Ele é mais esperto do que parece. Se você passasse menos tempo perseguindo esse pássaro, você teria feito alguma coisa boa na sua vida, é? Por que não está casado? Cadê os meus netinhos? E o que houve com seus dentes? Estão arrasados! Você não está usando aparelhos, tá? Olha ela falando. Eu queria tanto voltar pra casa da vovó e perseguir aquele pontinho vermelho. Aquele aparelho me custou uma fortuna. E tudo o que o dentista disse foi se ele usar o aparelho, ele vai ter dentes perfeitos. E você usou o aparelho? Quem precisa de pontinho vermelho se eu tenho um passarinho amarelo? Agora, com licença, está na hora de voltar pra casa. Ah, assim está muito melhor. Mas tem alguma coisa faltando. Ah! 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 Frajola! Vovó! E o piu-piu! Sabe de uma coisa? Eu adoro ficar com meu gato e meu passarinho. É bem melhor do que ficar com um pato e um coelho. A vovó está perdendo. PAPA LEGUAS E COIOTE EM FECHE SUA ARMADILHIA Armadilha Acme PAPA LEGOS Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.